Eu sou o Milton Rosa, moro aqui na cidade de Veracruz. Eu acho que o mundo inteiro devia fazer. Praticar ginástica faz bem demais. A minha rotina de trabalho não atrapalha em nada. Sempre que tem esse horário, uma hora pra vir aqui, eu tenho disponível. Você fica leve, fica fantástico. Esse é meu jeito de ter o meu bem-estar. E se você também está em busca de mais bem-estar da sua vida, de segunda a sexta, depois do Mais Você, a gente está aqui pra te ajudar. Na sua TV em Anguera.